Música De Kennedy vs Nixon, Clinton vs Trump. Os debates presidenciais geraram momentos especiais, às vezes definidores da carreira. Deixando-me a marquinha de level na política americana. Walter Mondale, candidato presidencial democrata em 1984. Quase sempre, em todos os ciclos de debates que me lembro, algo aconteceu num desses debates que, apesar do candidato, mostrou ao povo americano algo que ele precisava saber sobre esse mesmo candidato. Para Walter Mondale, isso aconteceu duas vezes. Quando ele desafiou o presidente Ronald Reagan, que procurava o seu segundo mandato. Reagan não estava a seguir o seu guião muito bem. Ele entrava nos discursos discursitos que tinha feito durante toda a campanha e perdia-se no meio. Ele esquecia-se das linhas do discurso. Dois terços do orçamento de defesa pagam salários, pagamentos e pensões. E então adicionamos comida, uniformes e todas as outras coisas. Mas só temos uma pequena porção para as armas. Não temos muitas oportunidades de ver os candidatos sem filtro e lado a lado e ao vivo na televisão, sem a mediação de jornalistas ou sem os manipuladores ali mesmo afetando o que dizem e como dizem. Alan Schroeder é professor de jornalismo na Northwestern University. Ele escreveu um livro sobre o papel das televisões nos debates presidenciais, começando com o primeiro em 1960, entre John Kennedy e Richard Nixon. Nixon, tendo acabado de receber alta do hospital algumas semanas antes, havia perdido muito peso, estava muito pálido, não colocou realmente maquilhagem que deveria ter colocado e suava e estava abaixo do peso e apenas não parecia bem em câmera. Nixon recusou a usar qualquer maquilhagem e então parecia que tinha uma sombra. Para quem ouviu na rádio, achou que Nixon venceu. Para aqueles que assistiam na televisão, pensaram que Kennedy venceu. Frank Sesno é diretor de iniciativas estratégicas da George Washington University e cobriu a Casa Branca para a CNN. Houve um famoso momento quando Gerald Ford estava a concluir e tentou sugerir que a Polónia não fazia parte do Império Soviético. Não há domínio soviético na Europa Oriental e nunca haverá-se sob uma administração forte. Se voltar a olhar, o moderador está quase sem fala. Mary-Kate Carey ensina ciência política e é pesquisadora sénior do Centro Miller na Universidade de Virgínia. Ele foi a redatora dos discursos do primeiro presidente, George Bush, quando ele debatiu Ross Perot e Bill Clinton em 1992. Um dos dois havia violado as regras ultrapassando o tempo e Carol Simpson não estava a cumprir as regras. George Bush faz um desses gestos, começa a apontar para o relógio dele como um sinal para ela fazer cumprir as regras. E o público não conhece as regras e o público pensa que ele está a olhar para o relógio para encontrar algo melhor para fazer e quer comer um hambúrguer ou algo assim. E o tido saiu totalmente pela esclatura para George Bush. Neste caso, George Bush não queria estar lá. Ele não achava que precisava de se provar aos elitores dessa forma. E é interessante, anos depois, quando fui entrevistado por Jim Léo, sobre aquele momento foi quando ele disse que ele não queria estar lá. Quaisquer que fossem as dúvidas levantadas pelo seu desempenho, no primeiro debate com Mondale, em 1984, Ronald Reagan foi o que riu por último sobre se ele era muito velho para o cargo. Quero que saiba que também não vou fazer da idade uma questão desta campanha. Não vou explorar para fins políticos a juventude e a inexperiência do meu opositor. Bem, eu estava a rir disso porque pensei que era uma piada. E, ao mesmo tempo, acho que ele acertou um golpe bastante eficaz. E, entre as minhas risadas, houve algumas lágrimas. Mondale acabaria por perder para Reagan por maioria esmagadora.